Eu não fraquejarei e nem você, de jeito nenhum, pelo contrário. Ei, amada, amado, tá na hora de tomar posse da força dessa palavra que conhecemos todo dia aqui. Não é à toa que Deus te manda confirmações. Não é por acaso que você sente arrepios, alívio na tua alma. É a voz do Todo-Poderoso Deus. E se é a voz de Deus, tá na hora de tomar posse. Repita comigo. Eu não fraquejarei. Eu não vou deixar me abater com os desafios que estou vivendo. Eu não vou permitir que o inimigo coloque sentimento de derrota no meu coração. E nem no teu. Diga, eu não permito. Aliás, Deus, eu renuncio a esse sentimento. Eu acolho a certeza, a força e a vitória. A vitória que há em ti, Jesus. A vitória que eu posso encontrar todos os dias, caminhando com o Espírito Santo de Deus e a Santa Palavra. Declare, escreve, eu não fraquejarei. E é o Senhor que fala agora tudo isso em Mateus 14. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca, prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você tem medo, às vezes chora, mas isso não define nada. Porque a tua fé cresce à medida que você caminha com Jesus. Vitória é no nome desse caminho. Coragem, segura na mão de Deus e vai. Toma posse em nome de Jesus. Amém. Ah, Jesus, obrigada por nos amar tanto. Esse Jesus que tanto te ama e que vem derramar coragem sobre você, Ele te espera para te encontrar. No nosso amado grupo de oração, Exército de Deus ao vivo, De segunda a sexta, às 13h e às 19h. Inscreva-se no canal Ana Clara Rocha, ative o sininho, Deixe o seu joinha, Compartilhe essa palavra de coragem e vitória para todos que precisam. Marca aqui quem o Senhor te lembrar e entrega essa coragem, força e vitória. A paz, meu amado e minha amada.